O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que é o Liga de Futsal do Mundo? O que foi? Foi pegadíssimo. Temos São Lourenço 1, Jaraguá 4, Jaraguá aliás, que é candidatíssimo a subir a liderança quando tiver todos os jogos. Está numa ascensão incrível a equipe do Jaraguá. Joaçaba 0, o Moarama 0, o Líder Pato venceu mais uma 5x1 em cima do Foz Cataratas, 3x0 do Magnus em cima do Campo Mourão e o Atlântico que venceu por 7x2 o time de Taubaté. Ah, Taubaté, mais um resultado complicado e mais uma vitória do Atlântico que está brigando lá em cima também. Com isso, vamos mostrar a classificação, meu diretor. Quem está em primeiro, quem está em segundo, olha a turma lá da frente, lá em cima. O Pato tem 22 pontos, mas ele tem 10 jogos, alguns times tem 9, ainda podem chegar e ultrapassar o Pato. Magnus 21 logo atrás também com 10 jogos. A turma dos 9 jogos aí, Jaraguá, Atlântico e a CBF, tem 9 jogos só. Então qualquer um deles que ganhar esse jogo atrasado pode ultrapassar o Pato, ok? É, Joinville, o Jeque vem logo atrás com 19, o Praia Clube fazendo um campeonato super consistente com 18. Aí a gente tem o Moarama com 17, São José, Minas e Cascavel com 16 e o Marreco com 12. Podemos virar a página, meu diretor, por favor? Aí, ó, a parte de baixo da tabela, quem tem que ligar o sinal de alerta. Esporte Futuro está ali brigando pela classificação, 15 pontos. O São Lourenço tem 14 pontos e um jogo a menos. Campo Mourão, 13 pontos. O Corinthians tem 12 e também tem um jogo a menos. Tubarão com 12 pontos. Joaçaba com 11. Foz Cataratas, os mesmos 11. E aí a turma que está um pouquinho mais distante. Blumenau tem 7 pontos. Taubaté tem 6. Santo André tem 6. A Soeva tem 3 pontinhos e um jogo a menos. E o Brasília? O Brasília tem 10 jogos e ainda não tem nenhuma vitória. Mas aí eu vou deixar para o meu amigo Théo José falar disso. O Brasília é um negócio impressionante, né, gente? O Brasília, 10 jogos, 10 derrotas e troca treinador, troca jogador. O Brasília está fazendo tudo realmente para ir para a lanterna desafogada. Eu diria que o Brasília não é que pulou. O Brasília pulou para trás. Estamos em festa de São João, pulou para trás aí 50 casinhas para ir para o descenso, né? Porque também não teve uma boa temporada a temporada passada. E assim, na boa, a gente fala isso do futebol de campo, mas na boa, de repente, se recuar, né? Você cair para a série de acesso, você, de repente, pode fazer uma reestruturação, pensar melhor, né? Porque, na boa, o reflexo do Brasília dentro de campo é o fora de campo. Não dá. Nós estamos com 10 rodadas, o Brasília tem 3 treinadores. Um que nem estreou, né? Então, sai jogador, entra jogador. Sai jogador, entra jogador. A gente fica falando lá do mago, né? Como é que é o nome dele? O Jean. Jean é o mago, né? Isso, o Jean, que é mágico e tal. Cara, vai ter que pedir ajuda do capeta, para o diabo, porque não vai ser só mágica, não. Eu ia falar para o Mr. M, mas o Théo foi... Já foi mais, o buraco foi mais embaixo. O buraco foi um pouquinho mais embaixo. Mas é isso, às vezes é necessário dar aquele passinho para trás, vai lá para a série de acesso, organiza a casa e volta. Volta depois, mais organizado, mais estruturado. Não tem feito jogos tão ruins, né? Tem momentos, tem lampejos de jogo bom, né, Paulinho? Você é bonzinho, hein, Mauro? Eu sou um otimista. Eu sou um otimista até. Eu tenho que ser amigo da rapaziada toda, né? Eu cobro competência sempre, gente. É isso. Eu entendo que tem dificuldades de orçamento. Eu entendo tudo isso. Eu sei que não está fácil você buscar patrocínio no mercado. Eu sei tudo isso. Eu tenho conversado com pessoas de outras modalidades, porque agora a gente está com um trabalho diferente lá em Goiás. Então, eu tenho conversado com pessoas de outras modalidades. E eu sei que realmente está diferente. Mas hoje, para você apresentar um projeto de patrocínio para uma empresa, você não pode apresentar o projeto de patrocínio, falar, olha, você vai ter só o seu nome na camisa e tal. Porque aí você vai estar vendendo um projeto precisando de resultado. Porque se você não tiver resultado, você não vai ter audiência, você não vai ter divulgação. Hoje você tem que oferecer para as empresas entrarem no seu projeto esportivo experiências. De repente, você falou, cara, lá no meu ginásio vai ter um camarote e depois do jogo a gente vai ficar duas horas ainda com uma roda de samba, com não sei o quê. Outro tipo de experiências. Porque se não for dessa forma, você fica difícil buscar no mercado patrocínio. E hoje é tudo questão de investimento. Um time que tem um investimento grande, dificilmente ele vai passar dificuldades. A não ser que você contrate um monte de gente que não seja do ramo. Então, eu vejo que hoje, se você não for competente em todos os sentidos, e aí você tem que entrar com marketing, entrar com o lado de divulgação, não tem jeito, cara. Não adianta só a parte esportiva. Você vender só a parte esportiva hoje, você está morto. Deu papo, é isso aí. Deu papo. O que eu mais gostei de tudo isso que o Theo falou foi o pós com a roda de samba. Não, você sabe... Não, você sabe... Não, duas horas depois com a roda de samba eu adorei. Você sabe por que eu digo isso? Porque tem aqui o Anderson Marcilli, é um grande amigo meu do passado, e ele está fazendo um trabalho, eu posso falar aqui, que aqui é tranquilo, ele está fazendo um trabalho no vôlei. Ele está fazendo um trabalho no vôlei de Guarulhos. E ele faz esse trabalho, sabe? Ele fala, cara, você não sabe as experiências que a gente tem para levar as pessoas ao ginásio, para levar os futuros patrocinadores. E ele está se dando muito bem, é um time que nasceu há pouquíssimo tempo, e em toda competição do vôlei em Liga Nacional ou Paulista, está disputando as três, quatro primeiras colocações, com um orçamento muito inferior aos principais times. Então, se não fizer isso, você está morto hoje. Pega o exemplo do Praia. O Praia é um pouco diferente, porque o Praia é um clube gigantesco. O Praia tem uma parte social monstruosa. Mas pega o Praia, o Praia faz os investimentos na mosca. Está tendo, está saindo bem no futsal, no vôlei, no beat tênis, nos esportes olímpicos. É um investimento inteligente. Com certeza, com certeza. Uma aula de administração esportiva, realmente, o Praia Clube, em várias modalidades, ele se destaca em várias modalidades. Ele vai bem, né, Paulinho? Eu fico contente, porque esse investimento no futsal é mais recente. O futsal não tinha o investimento que está tendo, mas já vai colhendo frutos. O Praia, ano passado, ganhou a Taça Brasil. Esse ano já jogou duas finais. É uma equipe que está brigando lá em cima. Tudo tem o seu fruto, né? A partir de um bom investimento, a partir de uma boa administração. Então, Praia, parabéns pro Praia. No vôleibol, a gente já sabe que é um projeto consolidado. No futsal, crescendo cada vez mais. E siga assim. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos da próxima rodada, meus queridos. A décima primeira rodada batendo em nossa porta. Sábado, temos Jaraguá e Blumenau. Jaraguá e Blumenau, né? Jogo estadual, né? Sempre dá aquele temperinho a mais. Obviamente, o Jaraguá numa situação bem melhor que o Blumenau, jogando na sua arena, né? Ouvi dizer que uma dupla incrível vai fazer transmissão e comentários desse jogo. Estaremos, né? Estaremos aí, eu e o Théo José, em dois jogos aí, nessa primeira página. É, uma dupla. Depois do dia dos namorados, uma dupla inseparável. Olha aí, a semana do romance. Love is in the air. O amor está no ar aqui. Então, Jaraguá e Blumenau no sábado. Marreco e Magnus. Também jogo difícil para o Magnus lá. É, o Marreco em casa, lá em Francisco Beltrão. É sempre muito forte, né? É um jogo interessante aí para o Magnus como visitante. É uma parada difícil. Domingo pela manhã às 11 horas. Brasília e Cascavel. Também a gente não dá um alívio para o Brasília, né? A gente cobra já. Não tem alívio. Não tem alívio, não tem alívio. Não tem... É sem massagem. Sem massagem. Brasília e Cascavel, 11 da manhã. Estaremos nessa. Aí, ó. A dupla dinâmica de novo aparecendo. É, o Brasília, naquilo que a gente conversou aqui, né? Tentando se recuperar. E o Cascavel com o David Reddson aí, numa boa fase também. Depois daquela semana cansativa, né? Também um bom jogo para a gente aí. Aí, dois jogos às 14 horas. A Soeva e Minas. E Campo, Mourão e Pato. A Soeva e Minas, né? A Soeva buscando melhorias também. E o Minas melhorando, hein? O Minas melhorando na competição. Depois daquela fase que a gente falou, ó, o Minas está decepcionando. O Minas vem de duas vitórias importantes e vai crescendo aí na competição também. Muito bom. E deixa eu fazer um convite aqui, senhores, porque já está no ar o segundo episódio da série Billy na Estrada. O nosso amigo Billy, do BR Futsal, que está rodando o Brasil aí, visitando alguns jogos em loco. Ele foi num jogo, foi tranquilinho, viu? Tranquilhasse. Era o da oitava, né? Isso. Foi que ele visitou, o programa saiu agora. Foi aquele Atlântico e Jack lá em Erechim. Então vai lá conferir as aventuras do Billy na Estrada. Segundo episódio está muito legal. Aproveitar e mandar um salve para o Billy, nosso parça. Está sensacional, irmãozão. Continua arrebentando aí, que está muito, muito, muito bacana. O Billy na Estrada. Só para a gente não deixar passar o último jogo ali da primeira página, Campo Morão e Pato, né? Outro clássico paranaense também que o Chicote vai instalar. Olha, eu pulando para dar recado já... É, vamos falar de todo mundo, senão não pode nem tomar bronca, né? Só acelerar. Desculpa, pessoal, Campo Morão e Pato. O recado está dado. Vai ser um jogaço. Estamos juntos. Semana que vem a gente repercute em tudo o que aconteceu neste jogo. Senhores, vamos dar uma olhadinha em top goals? Sempre bom. Então, os top 5 goals da décima rodada. Se liga aí. Olha, saindo. Gol! Que golaço do Ribeiro! Vem o Dudu. Que grande jogada do Dudu. Toque para o Ian. Tocou para o Dudu. Gol! Gol! Topado! Um espaço, meia quadra todinha vai lá no... José, chegando a batida! Gol! Gabriel Soares! Nada mais forte ali por baixo. A falta marcada, a falta cometida pelo número 8. O Mancini vem, ataque rápido, vai pintar... Gol! É do Blumenau! Deixou aqui atrás de longe, Levi. E aí, correndo desesperado, voltou o Davis. Finalização de longe. Gol! 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 Dudu Paraná! Foi fudoso, o narrador que dava gostoso. Eu não acredito nesse último gol, eu não acredito. Eu estou de cara, Paulinho. Eu estou de cara. Eu achei que o último, o Beck, ia pegar. Eu acho que o Canabarro ali, ele acabou perdendo um pouco da noção do espaço, né? Do tempo ali, porque acho que ele achou que estava muito debaixo da trave. E não subiu o suficiente, né? Mas não deixa de tirar o mérito do Marinho, né? Não! Pelo amor de Deus, que bom. Vamos revendo todos aqui, vamos comentando. Ribeiro que... Cara, o Ribeiro parece que tem a cara do Minas, né? A gente já falou do Ribeiro no último ligado na Liga, né? Muito bem, né? O jogador que apareceu no Minas, aí saiu, não teve uma boa passagem lá fora e voltou para o Minas e está arrebentando. Aí o gol do Dudu, né? Naquele contra-ataque. Eu queria saber o que tem nessa quadra aqui. Caiu o marcador, caiu um, caiu dois. E que passaram nesse piso, Teu José? Olha, Gabriel Soares, né? Jogador muito bom ali no um contra um. Aí fez a jogada ali, apostou corrida na ala, ó. E de bico, sem chance ali para o vermelho, né? O goleiro da equipe do Brasília. Muito bom jogador esse o Gabriel Soares da equipe de São José. Essa aqui é a malandragem para ter rápido, né? Todo mundo ali trocando ideia. Não, eu vejo bem os caras do Blumenau. Pum, 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 toma. Pegou o Santander ali de calça curta. O Luquinhas ali reclamando. O Mancini na bola. E aí o Christian fazendo o gol do Blumenau, né? O Blumenau ficou na frente, mas acabou tomando a virada. E aí o último gol que me deixou de boca aberta. Ai, ai. E golaço. E golaço. E aí, Teu, tem prediletos? Ah, o último, né? Assim, apesar da falha, foi um golaço, né? A bola entrou no lugar onde ela tinha que entrar. O último gol para mim foi o mais bonito. Ah, eu gostei do primeiro também. Gosto muito dessa narração aí. Estava desatento. Ah, né? Olha, essa lambidinha que ele dá é muito boa, né? Dá aquela lambida do goleiro. Meu Deus do céu. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa, né? Muito bom o jogador, né? Aquilo que a gente falou. O Ribeiro, com uma identificação muito melhor, muito mais solta, muito mais à vontade na equipe do Minas. Fazendo. Ele fez gols bonitos também nas outras rodadas, né? Então, vai muito bem o Ribeiro aí na equipe do Daniel Lobato. Então, agora em homenagem aos meus goleiros prediletos, o Theo José, o Fernando Careca, que esteve aqui conosco semana passada. Top 5 defesas da décima rodada. Tava a sair agora o Brasília. Acabou dando sorte. A bola sobra com o Carlos Augusto. Bom passe. Romarinho! O David defende. Chute cara a cara. Bola com força. Enquadra já também fazendo mudanças o Serginho Bigode. Lá vem Jaraguá. Batida pro gol. Boa defesa de novo do Serjão. Que bola! Que defesa! Olha só! O Borista jogando em qual formação? Nesse momento joga num 3-1, né? Ó, e aqui se manda o Tubarão. Atenção, a chance. Lucas! Ele saiu na cara do gol. Lucas Oliveira! Cobrança do lateral. Murilo chega pra tentar chutar. Queria a falta. O jogador do Joaçaba. Arbitragem não deu. Bruno! Bruno! Bruno de novo! Pra definição foi o Igor. Cabreuva. Abrindo! Que chute bonito do Fabinho! Que bela defesa do goleiro Pedro Bianchini! Que bela defesa do goleiro Pedro Bianchini mesmo! Sabe o que é legal, Mauro? Assim que eu tô sentindo no futsal, é que os jogadores eles ficam ligados, né? Eles estão ligados no procedimento. E o Bianchini ele colocou na rede social e no direct ele mandou um agradecimento. Mas pô, eu não fiz nada. Quem fez foi ele, né? Quem realmente fez foi ele. O reflexo dele, né? Pô, uma defesa belíssima, né? Um chute difícil, né? Porque é um chute de voleio. Você não sabe aonde o cara vai colocar a bola, né? Pode ser em qualquer lugar. E ele foi lá e buscou essa bola. E esse daí, Paulinho? Serjão, né? Serjão. Tivemos a primeira defesa ali do goleiro do Santo André também, né? Vem despretencioso, vem despretencioso, puxa pra direita e solta o pé. Essa do Lucas Oliveira, né? O David primeiro, né? Depois o Serjão. Agora o Lucas Oliveira fazendo a defesa aí no chute, acho que do Dentinho ali. A bola pegando no ombro. Essa do Bruno, né? Também boa defesa ali. Puro reflexo também, olha. Bola difícil, né? Ah, todas as defesas boas aí, né? E aí, essa do Pedro Bianchini, sensacional, né? Vem demais. E o lance todo bonito ajuda, né? A plástica, né? Do Fabinho. Aquele semivoleio, pega no alto, uma pancada, o Bianchini defende. Nossa, sensacional. Muito bom. Agora, senhor Tel José, é o meu momento predileto deste programa. É hora do Dibris. Top 5 Dibris. Vamos! Brasília recupera. Tiaguinho, pedala pra cima da marcação. Linda finta, Tiaguinho vai no fundo, bateu cruzado. Pega o goleiro, Nicolas, da equipe do Jaraguá. Joga na direita. Sinésio deu uma caneta. Tá na área, tentou o drible. Ela pegou na marcação, foi embora. Todas elas pro lado direito da quadra aqui, o Minas Tênis Clube. Outro também que é a lei do ex é o Gui Reis, né? Vai chegando o Jimmy. Nossa, que defesa foi essa? Uma indecisão na marcação ali no gol do Xaropim. O Xaropim não tem nada a ver com isso, né? Que jogada vai pintar de novo. Dois contra um. Chegou o Blumenau. Salva a defesa. Bem o Douglas. Eu tava olhando ali, Paulinho. Acho que a gente vai ter que abrir uma papelaria. Porque o que teve de caneta... É, várias canetinhas, né? O que teve de caneta... Ah, como eu gosto do Dibri. A última ali foi do Xaropim, né? Essa do Tiago, né? Pedala, aquele cortezinho meia canela ali. E agora? Esse detalhe foi importante, né? Tô aprendendo com o melhor, você tá maluco? A canetinha do Jamur. Nossa Senhora. Essa outra caneta do Sinésio. O Sinésio tava com a... Foi a aniversária do Sinésio aí com a cabeleira de estilo, hein? Olha lá, ó. E aí esse do... Se eu não me engano, acho que foi do Atirson, né? Mais uma. Pra cima do ferro, né? Acabou dando um pouquinho de sorte, né? Acabou batendo no ferro ali, sobrou pra ele. E a outra do Xaropim, ó. Toma. Já vai? Vai indo que eu já vou, né? Vai indo que eu já vou. Caropinho liso também, né? Acabou fazendo um gol aí nesse jogo pra equipe do Santander, é importante. Como eu gosto desse momento, Teo José. Como eu gosto de ver Dibre. Caropinho sensacional, né? Sensacional, sensacional. Então vocês, jogadores, já sabem, tá? Por favor, continuem. Vocês me ajudam demais. Vamos seguir fazendo isso daí. Eu juro que até o final do ano eu vou consertar essa vinheta e colocar Dibre. O pior é que se a gente fizer essa brincadeira vai ter alguém que vai vir me cornetar, né? Você sabe. Quem? Ah, não sei. O pessoal da internet vai vir me cornetar. Na DM do Mauro. Na DM do Mauro. Não, 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 não. Na DM do Mauro. Olha o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Tava na manga essa cara. Tava na manga. Reclamações DM do Mauro, galera. É isso, justíssimo. Paulinho, deixa eu chamar, porque eu falei e a gente tem o VT e eu não mostrei. Vamos dar uma olhadinha do spoilerzinho do que você encontra no episódio 2 do Billy na Estrada. As aventuras de Billy lá em Erechim. Pode rodar, meu diretor. Entrada, mano. Não tem jeito. Vamos cobrir a reedição da final da Liga Nacional de Ficção. Ficção não é boa. Uma trajada. Passadinha pronta. Então essa é a parte externa. Caldeirão do Galo. Aquela decoração especial, né? Esse direito pra ser aquele jogão. Sete graus. Sete graus. Rapaz, já disse aqui, tá uma doideira, mano. Ficção não. Ficção não. Ficção não. Tá vendo que tem ali ele sofrendo pra acordar cedo, pra pegar voo? Billy sofre pra acordar cedo, hein? Olha a finitadinha aqui, ó. E o Fábio, Billy, entra no programa aqui, vai com a gente. Ah, de manhã, Maurinho. De manhã. Faça o jogo à noite, de manhã na gravação, fica mais puxado. Tamo junto, irmãozão. Sensacional. E passou um friozinho, né? Até o José já viajou muito pra fazer cobertura. De vez em quando pega um friozinho também, né? É, exato. Ele tá reclamando de acordar cedo pra pegar voo. Vamos conversar com ele, pra viajar. Eu vou conversar com ele os horários dos meus voos que eu pego pra vir pra São Paulo e pego pra ir pra Goiânia. Aí a gente vai se entender. E os sete graus? Hoje, por exemplo, três e meio eu tava acordando. Nossa, que delícia. Gostosinho. Amanhã vai ser... Amanhã não. Amanhã vai dar pra acordar quatro. Olha aí. Tem meia hora de sono, pô? Meia hora a mais, é. Esse é o preço da competência, tá? É o preço da competência. Fica sendo bom profissional. Todo mundo te quer e tem que ir de um lado pro outro. Não, não. É o preço dos boletos. Esse é o preço dos boletos. Já tô com ela na mão. Chegou a hora. Vamos anunciar. Será que foi você aí de casa? Vamos mostrar pra todas as atras. Olha, chupem os tambores. Será que foi você? Você comentou. Você marcou dois amigos. Você se inscreveu. Ó, vou ficar virando aqui, meu diretor. Viro pra cá, viro pra lá. Se vira. Você marcou. Você fez tudo. Será que essa camisa é sua? Não, essa aqui. Essa é a minha. É essa. Será que você vai ganhar uma camisa dessa? Posso falar, diretor? Já temos? Amaury Passos. É sua. Meu amigo. Parabéns, Amaury Passos. É o vencedor da camisa da CBF. É essa. Pesadíssima. 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 E ó, muito legal porque é um cara que está sempre nas transmissões, hein? Vive mandando direct, vive mandando abraço, vive mandando mensagem. Então, merecidamente aí o Amaury Passos ganha essa camisa pesadíssima e lindíssima de Carlos Barbosa. Sensacional. Nossa equipe vai entrar em contato contigo. A Amaury vai pegar direitinho o endereço para onde a gente manda a sua. Porque essa, eu já falei, essa não sai daqui. É do pai. Mr. É do pai, mas a gente tem um objetivo nesse mês, né? Então, a minha maldição, para você que não fizer a inscrição hoje, é leve. O chope vai estar vencido, aguado. O vinho vai ter virado vinagre. E sabe aquelas vóticas que os caras geralmente fazem fundo de quintal? Por isso que eles vão colocar na sua caipirósca. Meu Deus do céu! Então, o menino vai fazer a inscrição. Está, porque senão vai ter essa maldição. E aí, meu amigo, se você acordar no sábado, arrebentou o final de semana. Está dada. Maldição está dada. Então, já sabe, é fácil. Vai lá no nosso YouTube, no nosso canal. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, deixa comentário. Vai no Instagram. Segue a gente lá também. Manda para todo mundo. Manda para a sua lista de transmissão. Manda para o seu time do bairro, time do prédio. Manda para o grupo dos pais da escola da molecada. Manda para todo mundo. Queremos você aqui conosco. Téo José, muitíssimo obrigado por mais esse dia, por mais esse Ligados na LNF Juntos. Sempre um prazer fazer esse programa ao seu lado. Prazer, meu Mauro. Adoro falar com você, com o Paulinho japonês. A gente marca e encontra, então, no sábado à noite, com mais um jogo aqui na LNF, a maior liga de futsal do planeta. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, as feras estão aqui na LNF. Então, a gente marca o encontro no próximo sábado à noite. Estarei ao lado, com muito prazer, agora sem brincadeira, desse monstro que é o Paulinho japonês. Valeu, gente. Forte abraço para vocês. Ótimo final de noite. E cuidem-se bem. Valeu, Téo. Obrigado. E a gente se encontra no final de semana. O prazer é todo meu. Tamo junto. Paulinho, o prazer é todo meu de estar aqui com você, dividindo esse vestiário toda quinta-feira. Obrigado. Tamo junto, Mário. Parabéns a gente. Parabéns à LNF por essa placa sensacional. Que venham mais. E, né, vamos pra cima. Vamos pra cima, seguindo aí pra décima segunda, décima primeira rodada. Décima primeira. E aquilo, né? Piscou, já tá passando, hein? É isso. Daqui a pouquinho, o bicho começa a pegar ainda mais. Não tem jogo ruim. Fica ligado sempre. Todos os jogos ao vivo. De graça no nosso YouTube. E a gente já sabe, né? Encontro marcado na próxima quinta-feira, aqui no Ligados na LNF. O programa da melhor liga de futsal do mundo. E eu não vou soltar isso aqui. Eu tô muito orgulhoso, gente. Valeu pra todo mundo que faz esse trabalho acontecer. E valeu você que reconheceu esse trabalho. Graças a isso a gente ganha essa plaquinha. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente.